Olá a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso evento dos debates do IIED. E estamos aqui trazendo para vocês algumas exposições sobre valores ocultos, sobre moradia equitativa e ensatamentos informais. Estamos muito contentes de ter todos vocês aqui, e obrigado pelo tempo de vocês para participarem nesse debate que é tão importante. Então seria essa parte que eu teria para informar a vocês, e eu estou muito contente de poder apresentar o moderador Alessandra Fedriani, que é o nosso pesquisador. Muito obrigado, Juliette, é muito bom ter aqui vocês todos aqui com esse painel tão fantástico. Nós vemos aqui um aprofundamento de uma crise de moradia global, e essa crise afeta particularmente a maioria que vive em assentamentos informais. E se tivermos que aderçar as emergências climáticas atuais, temos que acelerar os objetivos de sustentabilidade global, OSGs. Nós temos essas ações para melhorar os assentamentos informais. E essas conversas que tínhamos nos últimos dias, nós tivemos um fórum político de altíssimo nível, e também revisamos a estagnação das ESGs urbanas, e temos que fazer uma chamada muito séria, para que possamos, de fato, adereçar o objetivo 11.1. E também no início desse mês, nós pudemos ver a UN Habitat aprovando a resolução para acelerar a transformação de assentamentos informais e favelas. Então, temos uma chamada global, chamando para ações nesse contexto. Então, temos que, de fato, ver como nós vamos avançar para dialogarmos em relações a esses impactos reais. Então, discutimos aqui sobre como nós podemos usar evidências para que possamos demonstrar os impactos de melhorar a moradia em assentamentos informais, e, de fato, fazer essa mudança acontecer, é claro, adereçando as crises de moradia e trazendo mudança. Então, esse é o tema da nossa conversa. Aqui temos um panel fantástico. Então, se a Juliette quiser botar aquele slide novamente com os palestrantes, para que a gente possa falar sobre as pessoas que nós temos aqui nesta conversa. Vamos dar início com a minha colega Camila Cossinha, que é uma pesquisadora de justiça de moradia, meu amigo e colega, José Manuel Roche, que é um consultor independente e é um fellow também na Oxford University. Juntamente, nós trabalhamos para realizar um relatório sobre como nós podemos trabalhar esses impactos de moradia informar e melhorar as questões de assentamentos informais. Além disso, seremos acompanhados com os inputs de Raquel Ludermir, que é uma gestora de advocacy para Habitat na Humanity Brasil. E ali ela vai falar sobre como trabalhamos em nível local no Brasil. E depois teremos uma discussão com Lorena Zarate, que é cofundadora, membro da Global Platform for the Right to the City. E, de fato, a gente ama falar com a Lorena, porque ela traz tanta clareza na maneira como ela pensa, de como nós podemos navegar nas complexidades das mobilizações internacionais, solidariedade internacionais, de como nós podemos fazer e realizar movimentos sociais para utilizarmos esse tipo de evidência para mudanças locais e globais. Depois teremos a Amanda Entrichen, que vai falar de um trabalho fantástico que ela vem fazendo, que é muito importante na organização, que ela tem feito uma advocacy sobre direitos de moradia, internacionalmente falando, e também o uso de evidência de maneira estratégica. E ela vai falar conosco sobre aquilo que pode ser feito ainda nesse respeito. E, por fim, mas nem menos importante por isso, temos a Amanda Entrichen, que é comissionada para Habitat for Humanity, e ela é diretora de assuntos globais e advocacy também. e ela vai falar sobre o que nós faremos depois dessas evidências e como eles pensam sobre avançar através do uso desse tipo de evidências. Esse seria o nosso painel. Mas antes de darmos início, vamos ter algumas perguntas para os participantes que estão aqui conosco no Zoom. Então, temos uma enquete. Por favor, temos algumas perguntas para vocês e algumas das perguntas que temos aqui que adressamos nesse relatório. Teremos alguns minutos para que vocês possam ler essas perguntas. Em termos de renda, até que ponto o crescimento econômico pode ser gerado em um país para uma melhoria massiva. Então, aqui estão as perguntas em inglês, português e espanhol. Então, por favor, submetam as suas respostas nessas três perguntas. Se vocês já leram o nosso relatório e sabem a resposta, não tem problema, responda corretamente e será maravilhoso poder ouvir a sua mensagem sobre isso. Então, eu vou trazer a Camila Cossina, que vai dar início na sua apresentação sobre o nosso relatório. Camila, é com você. Você tem a palavra. Obrigada, Alex. Desculpe, eu estava colocando a apresentação e eu estava neutro. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, Alex. Obrigada a Juliette, também, que está conosco. Eu vou fazer... Vou ser bem breve. Vou tentar resumir algumas das mensagens principais e também trazer um pouco do histórico do que veio nesses achados desse relatório. E é uma apresentação que farei junto com o José Manuel Rotti. E vou falar sobre esse relatório que trouxe essa comissão sobre Habitat for Humanity e lançamos essa campanha de equidade, digamos assim, e trazemos os impactos ao você melhorar a moradia em assentamentos informais, se fizermos isso em escala. O Alex já fez uma apresentação sobre o tipo de crise que nós estamos nos deparando nesse momento. E para a gente, o ponto inicial, sempre reconhecer que o acesso à moradia adequada é um direito humano. e essa crise global de moradia é algo que vem acontecendo e vem sendo contemplada nos arcabotos internacionais, compromissos internacionais. E a tarefa que nós temos, o convite que nós fizemos e trazemos no início desse relatório, é que mesmo que nós reconhecermos isso, além de reconhecer que o acesso à moradia adequada é um direito humano, mas temos que ver qual é o tipo de impacto significativos que temos para garantir esse acesso equitativo. Então, se as melhorias de moradia acontecerem de maneira massiva no nosso país, nós temos que ver quais os tipos de rendas no que diz respeito à educação, saúde, que serão parte desses componentes que serão chamados do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. e temos que ver quais são esses impactos se as melhorias de moradia acontecerem de maneira massiva no país. Então, trazemos a metodologia para vocês, disse algo que vocês podem achar no relatório, e aqui traz para vocês um pouco do racional. Se começarmos aqui sobre aquilo que nós descobrimos, o que a pesquisa diz sobre os links de você melhorar a moradia até as três dimensões, e revisamos centenas de relatórios, artigos e também pesquisas que nos mostram conexões. E aqui tentamos identificar algumas variáveis e ligações também, além de presunções. Inevitavelmente, vemos esse grau de simplificação para que possamos construir um modelo que possamos extrapolar essas pesquisas para que possamos levar uma análise mais global e ali possamos trazer esses impactos e recomendações e achados que vão trazer a complexidade dessa realidade. E até que certo ponto essas três dimensões de IDH acontecem. Aqui trago para vocês uma visão geral e começamos a olhar para várias pesquisas que se relacionam, pelo menos, entre o acesso à hora potável, água encanada e também a saúde de maneira particular e também a questão de habitat que poderão ser tratadas nas questões infantis também. E também quais seriam as taxas de periculosidade de mortalidade para crianças que estão abaixo de cinco anos. e ali trazemos esses resultados em particular. E também a localização é uma outra parte muito importante que vai se conectar de certa forma com o acesso à saúde. E essa pesquisa mostra de maneira explícita essas ligações entre moradia e também os resultados na saúde. E no que diz respeito à educação, eu mostro para vocês aqui os impedimentos de aprendizagem e também uma série de variáveis que são conectadas à moradia e também uma moradia que é superpopulada que pode fazer com que as crianças possam sair das escolas. E, então, esse status de moradia tem um link direto com as conquistas educacionais, especialmente para as moradias que são superlotadas por pessoas diversas morando em uma mesma casa. A localização, mais uma vez, ela também trata a questão de disparidade de gênero e também de matrículas escolares que vão ser impactadas. Além disso, também relacionada à parte de segurança sobre esses assentamentos informais e também as evacuações as evacuações forçadas que são algo que impactam bastante a parte educacional. E esse é um componente muito fundamental a respeito do tempo que é gasto por meninas que têm que coletar águas e, por isso, não podem ter acesso à educação. E também em relação à parte de renda, nós temos uma questão relacionada a aparelhos domésticos, eletroeletrônicos que devem ser comprados, além de acesso à segurança e tudo mais. E a empregabilidade também é impactada. Então, esse tem uma relação muito grande com a infraestrutura, com a indústria de construção de moradias e que vem sendo impactada também em relação ao nosso GDP. E eu trago para vocês alguns cenários que vão trazer para vocês um cenário um pouco mais otimista. Você, agora você tem a palavra. Muito obrigado, Camila. Eu vou trazer para vocês aqui um modelo que impacta para vocês aqui algumas dimensões muito importantes. Essa tabela que temos aqui apresenta são presunções dentro do nosso modelo que é baseado na evidência que emerge da literatura que eu apresentava anteriormente. Por exemplo, sabemos que melhoria no acesso à moradia adequada reduz a taxa de mortalidade infantil e evita, então, a expectativa de vida, aumenta a expectativa de vida, digamos assim. e isso é um impacto muito importante sobre o IDH. Então, o modelo estatístico é trazer essa presunção aqui para gerar três cenários. Como vocês podem ver as colunas que estão aqui na tabela que seria otimista, moderado e um outro preocupante. No próximo slide veremos o seguinte. Aqui temos os resultados. temos 10,5% do crescimento econômico que é atribuído ao impacto direto de melhoria nas moradias e assentamentos informais. Uma forma de fazer uma comparação, aqui teremos o equivalente a um crescimento econômico muito rápido experimentado pela China em 2005 até 2010. Em contraste, temos ali o que experimentamos no desenvolvimento humano, que seria 4,5% que a a partir do crescimento econômico médio no mesmo período. E, de certa forma, esse aumento na receita nacional é um resultado excelente. Sem dúvida, esse aumento provavelmente trará maiores custos para assentamentos informais para que eles possam ser melhorados. 10,5% do PIB no país. e, de certa forma, estimado que a vida pode aumentar 4% para países no mundo em 2.4 anos ou, em outras palavras, mais de 730,000 preventable deaths could be avoided annually, a number that is higher than eradicating malaria globally. And the figure shows that countries will, of course, considerably reduce morbidity and mortality as a result of progressive policy in housing. And so finally, on education, we see that the expected years of schooling in some countries would increase by as much as 28%. Or in other words, as many as 41.6 million additional children and youth people could be enrolled in primary and secondary education. And this, just to put it in context, this is equivalent to 16.1% of the total number of children and youth people currently missing education globally. And so this is what the model is telling you the impact would be. And so next slide, please. We then look at the joint effect of the three human development dimensions to estimate the overall effect. Here we have this dimension and we have this dimension to ensure that providing access to our equalization as well as possible. And so we bring these points in relation to a moradia adequat. And a change in the level of development human, from low to medium, or from hundreds of millions. And so we see a change in Uganda. But let's see it again. Let's see it again. Let's see it again. Here we see an example of what this means. Consider the case of a country similar to Uganda, a country similar to Uganda, which is represented here by these yellow points in our graph. the access to the adequate moradia within those informatics that are provided to the information that will contribute. It would be like in Uganda, Nigeria, Kondai, Omari, Mavitania, and there, coming next to Zambia, Kenya and Camarons, too. Next slide. We see what it is. We see this position of the ranking. of the ranking. And what is important is that we can leave from the development and these are, of course, all the impacts, but we are not mentioning the direct effects. And there, we can measure these direct effects. And, in addition, we will have what we call the spillover effect. And very briefly, just to wrap up and give the floor to our panelists. Thank you. We understand that, of course, these three variables are not... don't cover the full spectrum of impact. And we have a whole section on the report about how the impact on political systems, on care systems and environmental systems is inevitably... we understand that these environmental systems are inevitable and will be impacted for the improvement of the human rights. And, of course, this will be able to sustain the idea of the human rights to all. of the educational to wrap up that kind of slide. And a lot of that we can do is to train this on the other side. e também para a universidade, que traz algumas recomendações muito importantes, não somente sobre construir a moradia, mas a importância que vem por detrás disso. Existem recomendações para quatro áreas principais. Então, temos que entender a importância da infraestrutura como desenvolvimento humano equitativo. E isso é algo que nós discutimos muito fortemente. O segundo ponto seria a ideia que as soluções de moradia devem ser integradas de maneira abrangente para gerar retorno do desenvolvimento humano. Assim, temos que fazer maneiras que possamos envolver com a sociedade civil, que reconheçam, então, diferentes esforços atuais com diferentes grupos que atuam presentemente para tratar essas questões. O terceiro seria como elevar essa conversa dentro de um desenvolvimento internacional sobre assentamentos informais e como poder melhorá-los. E isso é algo, de fato, que a gente possa trazer nessas conversas. Além disso, temos que priorizar o conhecimento, os dados sobre moradia e os impactos da moradia sobre e para a comunidade de assentamentos informais. Então, é claro que fazemos algumas presunções e tudo mais, mas temos que fazer um caso sobre a metodologia, porque os dados são ainda uma lacuna muito, muito grande em muitos locais. e, é claro, a gente tem que reconhecer muito bem os esforços que as pessoas fazem para mobilizar hoje em dia. E agora eu passo a palavra para o Alex mais uma vez. Muito obrigado, Camila. Aqui, todos que estão aqui no call vão compartilhar os seus pensamentos, suas perguntas, e temos a caixinha de Q e A, que seria para colocar as perguntas. Vou trazer a Raquel agora, nessa conversa, que você trabalha com o Habitat for Humanity no Brasil. E a sua organização desenvolve várias atividades de advocacy, tentando influenciar a formulação de políticas para que possamos trazer um retorno progressivo para a legislação no Brasil. Como é que essas evidências podem contribuir para o trabalho que vocês realizam no Brasil? Fale um pouquinho mais sobre essas atividades para nós. Maravilha. Muito obrigado, Alex. Obrigada, Alex. E parabéns a todos vocês que estão envolvidos ao desenvolver essa pesquisa. Eu acho que essa é uma grande evidência que contribui para ter um advocacy mais abrangente, digamos assim, não somente para a sociedade civil, mas também traz informações poderosas para aqueles que se engajam nessa discussão e desenvolvem, implementam políticas públicas em relação a uma horadia mais adequada, trazendo um ambiente urbano mais equitativo. É claro que eu sou envolvida no advocacy para o Habitat para a Humanidade no Brasil. E eu trago para vocês aqui um pouco de contexto. O Habitat para a Humanidade no Brasil, ela trabalha fortemente em uma chamada baseada em evidências para trazer, então, alimentar nossas parcerias que acontecem no campo. E a forma como nós fazemos isso é através de fornecimento de informação. Você consegue me ouvir bem? Sim. Então, eu vou continuar agora. Perdão, gente. Uma das formas que nós trabalhamos juntos com os parceiros é para o seguinte aspecto. Era para desenvolver, reunir os dados e moldar as evidências para apoiar o nosso advocacy baseado em evidências. Um exemplo bem breve que nós realizamos recentemente foi uma Under the Zero Evictions Campaign, que foi uma campanha de evasão zero. e ali trabalhamos juntamente com grupos do Habitat for Humanity para serem engajados em diversos grupos de trabalhos. Então, basicamente, desenvolvendo uma base de dados nacional para mostrar como despejos forçados aconteciam. Isso foi uma ferramenta muito poderosa para fornecer informações para aqueles que estão sempre envolvidos nesses tipos de protestos e tudo mais, que trabalham essas questões, para que possamos moldar políticas públicas e trazer isso à Suprema Corte para usar esses dados que nós fornecemos sobre essa campanha de despejo de zero. E ali, então, podemos basicamente tomar decisões nacionais para parar com os despejos em primeiro lugar. E esses esforços usam dados que nós coletamos colaborativamente para apoiar os esforços de advocacy. Então, agora, falando do relatório, eu acho que é um relatório muito importante com informações poderosíssimas, que é um advocacy muito poderoso. Uma das coisas que enfatizamos aqui é que isso mostra as conexões, como a Camila já apresentou, sobre o IDH. E isso é algo que nós não tínhamos dados, evidências para suportar isso. Então, isso mostra as conexões com moradia, renda, educação, saúde, e isso é super forte. É uma forma poderosíssima para que possamos trazer esse caso, mostrando que a moradia é um possibilitador de desenvolvimento humano. Também é importante falar que esse relatório mostra uma necessidade de políticas intersetoriais. E porque se nós melhorarmos a moradia, podemos ter resultados positivos e trazendo impactos positivos em outros aspectos sociais e desenvolvimento humano também. Esse é um caso muito forte. Mas aqui existem algumas preocupações que eu gostaria de trazer para vocês sobre como nós podemos trazer isso de uma maneira mais abrangente, com achados mais gerais, e trazê-los ao nível nacional, ao contexto nacional também, especialmente pensando em um país como o do tamanho do Brasil, com os históricos que temos aqui, e todo esse histórico de como a sociedade civil traz essas evidências, trazendo para um diálogo de políticas públicas. E um aspecto que eu gostaria de enfatizar é que, embora esse termo aceitamento informal já seja consolidado no debate internacional, no Brasil, a sociedade civil, nós tentamos evitar a palavra informal, porque isso enfatiza os aspectos de informalidade que poderiam levar, de certa forma, em alguns contextos, a algum nível de hostilidade ou até criminalização ou de movimentos sociais que possam estar engajados em defender os direitos humanos. Então, eu trago esse aspecto para a discussão, porque é para chamar a atenção de vocês que temos que ter cuidado de como traduzimos esses temas, não somente para definir isso bem, mas também a terminologia que temos que utilizar. Temos que ter muito cuidado como traduzimos isso. Um outro aspecto é que, quando nós mudamos desses achados mais gerais que vão contribuir para uma legislação específica, uma política pública sendo desenvolvida, eu acho que há duas questões, ou talvez três, que vão ser levantadas aqui. Uma seria como. como a moradia melhorada pode, de fato, melhorar esses assentamentos informais e como isso vai poder melhorar os outros aspectos da vida. Uma das coisas que eu estava pensando é que é claro que nós temos alguns exemplos aqui, mas seria muito poderoso ter exemplos ou talvez alguns achados ou projetos pilotos ou projetos demonstrativos através dos quais isso tenha sido melhorado. Por exemplo, a moradia melhorada pode ter levado aos melhores exercícios de saúde, melhorias positivas de saúde ou até resultados educacionais. e seria importante termos pilotos e projetos pilotos para trazermos esses resultados. E isso traz outros aspectos de desenvolvimento humano e também outros aspectos de condições de moradia que poderiam melhorar a moradia, mas outros aspectos que deveriam esperar ou seriam melhorados de maneira semelhante. Então, seria interessante vermos exemplos de onde isso tem sido explorado e isso tem, de fato, levado a impactos positivos. A pergunta do como seria essa pergunta que eu falei agora. A outra seria sobre o custo. Eu notei que, de certa forma, no relatório, o relatório mention sobre os custos de melhorar os assentamentos informais em grande escala e isso reduziria os benefícios. Então, ali seriam seis trilhões de dólares americanos, algo em torno disso. Mas, de fato, não seria suficiente se falássemos... não seria suficiente em relação à informação, se falarmos sobre as melhorias e dos custos e recursos que temos que ter para trabalhar em altíssima escala com países grandes como o Brasil, com as complexidades que achamos aqui no Brasil, por exemplo. Esse seria a parte do custo. E como poderíamos começar? O que seria o próximo? As recomendações que a Camila trouxe aqui seriam os primeiros passos para que possamos pensar sobre isso. Porque se falarmos sobre melhorar os assentamentos informais, de certa forma, existem aspectos que acabam sendo difíceis para imaginarmos como isso acontece de uma vez só. Seria interessante falar sobre fases dessas melhorias e de como começar e onde começar. Essas são algumas ideias iniciais para começar essa discussão aqui. Então, é isso. Então, passo a palavra para você, Alex. Uau, maravilha. Eu acho que você trouxe toda a pauta da pesquisa para os próximos dez anos. Já temos o nosso trabalho agora sendo abreviado, digamos assim. Foi fantástico, na verdade. Mas eu queria falar sobre uma reação que tivemos com algumas conversas que tivemos como Jane Wu baseada no Cânia e Diana Meeting também e baseamos... Começamos ali com serviços básicos porque a Sheila Patel também falou que a gente não deveria esperar para segurar pela segurança porque temos que melhorar as coisas. São algumas reflexões que tivemos. Eu acho que podemos voltar a isso. e agora vou trazer agora Amanda para essa conversa. Sabemos a partir do seu trabalho que de certa forma os números ainda não são suficientes e precisamos de alguns outros números nessa equação para que possamos ter um impacto e de fato possamos mudar as mentalidades, as políticas e práticas que acontecem. então são alguns componentes que devem ser adicionados desse mix. Queremos ouvir agora sobre a sua experiência, quais são as suas ideias ásbito desse debate. Obrigado, Lorena. Obrigado, Alex. Me escucham bem? Muito obrigado. Eu vou falar em espanhol, então sei que tem tradução simultânea, então espero que funcione bem. Então, muito obrigado pelo convite, Alex, Camila, e para ser parte de este panel hoje. É tão bom estar capaz de compartilhar com vocês, colegas queridas, e com todos os participantes. Como você mencionou, estamos quase 10 anos sendo parte da plataforma Global Platform para o Direito à Cidade. E há uma campanha que a gente tirou entre a Coalição Internacional para a Hábitat, que é parte desse grupo, e a Aliança Internacional de Hábitats. Hábitatis, várias redes, trabalhando as questões urbanas com foco, evidentemente, nos grupos, pessoas tradicionalmente marginalizadas e excluídas. e isso pressupõe um olhar muito importante nos moradores dessas comunidades. Por isso, talvez, queria destacar algumas coisas que já foram faladas. A Raquel já falou a questão da linguagem e as categorias. Faz muitas décadas, a gente está trabalhando nos nossos grupos e questionando essas etiquetas para os habitantes dessas comunidades, esses títulos que recebem. E eles não querem colocar a responsabilidade nas instituições públicas e privadas que, de fato, deveriam tratá-las normalmente. E eles utilizam isso para estigmatizar e criminalizar esses assentamentos, as suas organizações e iniciativas. Por isso, a partir da RIC, a gente trabalha conceitos como produção e gestão social do hábitat. E nisso, as palavras de portato são hábitat como categoria, não são moradia, hábitat. E por isso, a moradia descrita como direita como direitos humanos que você está estabelecido muito bem no relatório com todos os componentes em termos de localização, acesso, infraestrutura, que já coloca hábitat e o direito à cidade. Portanto, um dos principais pontos aqui é o seguidor. O programa de melhoria da moradia junto com um programa de melhoria do bairro para o distrito ou para o distrito. E isso não é feito, mas isso deve ser uma recomendação muito importante em termos de como nós devemos adicionar valor para melhorar o bairro como um todo. E a segunda palavra, a chave ali, que seria gestão. A gestão social do hábitat. tem a ver com o como que a Raquel falou. Já vamos supor que a gente tem um bom sucesso com o relatório, a gente consegue um investimento de recursos financeiros para melhorar os nossos bairros. A questão é como será feito, como vai ser investir, como vai ser administrado, quem vai controlar e como vai ser a governança. E para o dia que vocês esperam o retorno sobre o investimento. E isso é muito importante porque poderia ser que a gente pode cair muito fácil em outros problemas que já vimos anteriormente em vários países de grandes investimentos de construção massiva de moradia teoricamente social, mas que as pessoas não têm acesso ou estão localizadas por áreas totalmente inéditas. adequadas, contaminadas. E a produção dessa moradia principalmente feita através do setor privado. Então, tem muita contribuição econômica no bairro, na rede social, no tecido social do bairro, da comunidade. Para nós, isso aí é fundamental e por isso vem junto com algo que poderia ser um follow-up dessa pesquisa. O relator está muito bom, muito sólido, é algo que a gente gostaria de ter tido faz tempo já. mas a gente sabe que é difícil conseguir esses dados, não somente conseguiremos, mas analisá-los. E depois, como o José falava também, fazer criar um modelo, a modelagem desses cenários. e isso aí é difícil, é caro, e normalmente nossas organizações não têm capacidade. E tudo isso sendo feito com uma abordagem em função do direito da moradia, então, em todo o lembro, o funcionário relator também, linkado com os outros elementos do índice de desenvolvimento humano. Não tínhamos tido nunca algo assim e é muito importante de muito valor. Mas como isso poderia se complementar, então, para pensar para onde esses recursos vão? E depois, devemos complementar com algo que a gente já estava pensando a partir da RIC, que é estudar os processos de produção e gestão social do hábitat sobre os recursos, incluindo recursos econômicos, mas também econômicos com uma contribuição própria dos bairros. Não nos preocupa esse olhar como sendo informais, o olhar daquilo que está faltando. Eu acho que a gente tem que completar esse olhar com o olhar do que já temos, daquilo que está lá em matéria de capacidades que os... nos assentamentos mais precários têm a capacidade de fazer, de mobilizar, e nós achamos que é muito importante complementar essa visão daquilo que faltam, e o que é outros atores sociais têm que fazer desde fora do bairro para o bairro com aquele olhar daquilo que o bairro já tem, a comunidade já tem, sim, idealizar, claro, mas medindo, de fato, em matéria, inclusive econômica, do impacto micro e macroeconômico dessa produção social do hábitat a nível local, nacional, regional, em México. Foi feito há mais de uma década atrás, a gente viu que pressupou uma contribuição importante para o PIB do país. Então, isso aqui dá argumentos muito fortes para que esse dinheiro aconteça como complemento e seja gerido pela própria comunidade fortalecendo o tecido social. Então, o arco central no direito à cidade tem a ver com economias diversas, equitativas, incluídas, e o fortalecimento da economia social solidária popular. Nós estamos querendo conversar com vocês e ter uma reunião específica com as colegas de hábitat pela humanidade, com as plataformas e redes de organizações, inclusive com algumas redes de governos locais e ver como a gente poderia usar esse relatório, complementá-lo e vincular com diferentes iniciativas. Temos muito a fazer, a questão está na agenda internacional, nacional e local, a gente acha que a gente tem que começar a articular iniciativas para não fazer trabalho duplicado. muito obrigado. Nós não somente temos uma agenda que vem da Raquel, mas temos uma chamada para uma reunião para articular coletivamente esse engajamento. Então, é claro que esse plano de ação tem essa chamada para ação. à luz disso, nós temos esse corpo crescendo e avançando e quais são os seus pensamentos? Porque temos esse trabalho tão maravilhoso sobre esses impactos de financiamento de moradias, então temos números muito fortes que vão demonstrar os tipos de violações de direitos de moradia e existem esse acúmulo de riqueza no desenvolvimento do mercado imobiliário e esse relatório nos mostra o outro lado da equação e quais são os tipos de retornos que possam ser gerados ao melhorar a moradia. Você poderia trazer algumas ideias, pensamentos sobre o uso de evidência nesse tipo de pesquisa para avançarmos ao direito de moradia? Sim, muito obrigada Alex e obrigada a todos. Eu estava aqui ouvindo vocês e estou cheio de ideias. Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a parabenizar todos aqui, a equipe da IED. Foi um trabalho maravilhoso esse relatório, vai ser muito valioso essa ferramenta. E eu queria poder enfatizar algum dos pontos que foram mencionados aqui sobre o potencial de fazermos um impacto global particularmente no trabalho que trazemos aqui, esse tipo de mudança. Mas eu vou trazer um pouquinho sobre o nosso trabalho e o que nós fazemos para lutar contra globalmente para que possamos melhorar e avançar com o direito à moradia. E eu vou fazer aqui um aviso que eu vou sair um pouco pela tangente falando sobre financiarização e depois eu volto para o relatório. Para começar, nós falamos aqui dos direitos humanos como direito de moradia e como resultado temos um trabalho muito grande com diversos stakeholders, com governos municipais, governos locais, grupos, pessoas que experimentam esses tipos de violações e nós trabalhamos na parte de interseção de moradia, finanças e mudanças climáticas. Mas o foco principal, claro, como Alex já falou, seria conhecido como financiarização de moradia, que define-se pelas mudanças estruturais recentes sobre moradia e mercados financeiros, onde a moradia é usada como instrumento financeiro para aumentar, alavancar um alto capital. e é com o resultado da financiarização da moradia tem se tornado um ativo valioso e é quase quatro vezes mais o PIB global e mais de vinte vezes de todo o ouro que temos minerados no mundo inteiro. Então, nós temos que tentar entender o que significa mais o valor desses partes residenciais são grandiosos. Então, as práticas de negócios sobre a finalização de moradia, ela tem sido marginalizada e tem impossibilitado a realização desse direito de moradia global. E é fundamental entendermos a financiarização baseada no paradigma liberal dominante global que diminui os papéis de comunidades, de grupos impactados e governos também. E é claro que prioriza-se o curso do papel dos atores privados e, de certa forma, isso acaba trazendo um impacto negativo sobre o mercado e criando teorias econômicas que vão acabar demandando ali a criar uma prosperidade de igualdade e é claro que esses temas que não ser regulamentados, não bonificados eles trazem um impacto muito grande na sua necessidade de moradias e também de grupos marginalizados de baixa renda. Apesar de todas as falhas que existem e tudo mais naquilo que chamamos do norte global onde a finalização é mais dominante, a finalização de moradia tem sido vendida e comprada sobre os governos em todo o mundo como solução para a crise de habitação. E é claro que o ponto central para o desenvolvimento econômico, isso inclui também países que têm a tarefa de fazer um upgrade nos assentamentos informais e isso significa que desenvolver economias também como instituições financeiras regionais e internacionais continuam a promover políticas que vão trazer a finalização como estratégia dominante para adereçar a necessidade fundamental de moradia também como desenvolvimento econômico apesar de evidências de políticas que frequentemente trazem e desigualdade econômica social e é claro que isso vem não tem sido capaz de você entendermos o direito à moradia particularmente para aqueles mais vulneráveis e também é importante entendermos que não somente essas políticas não funcionam mas geralmente elas também trazem atores internacionais que vêm explorando sistemas de moradia na base de apoiar esse sistema de moradias mas eles saem daí com seus lucros e que acaba liberalizando esses mercados de moradia para esses atores internacionais e trazendo um pouquinho de volta para o relatório eu trago o seguinte ponto que isso seria a base para potencialmente termos uma narrativa uma conta narrativa para vermos essa questão da financiarização eu acho que os achados desse relatório eles podem melhorar os argumentos em relação à prosperidade econômica e o bem-estar humano não serão achados através de estratégia de financiação e é claro desenvolvendo mercados de financiamento imobiliário permitindo desenvolvedores privados e tudo mais e nós teremos a possibilidade de compartilhar a riqueza de certa forma e esse relatório faz a gente compreender que a necessidade de governos e FIs e todos os stakeholders de desenvolvimento para que possamos entender é uma maneira de garantir desenvolvimento sustentável equidade prosperidade ao entender a moradia como direito humano fundamental e a necessidade da infraestrutura também que deve ser realizada com urgência nessa abordagem de direitos humanos e ali temos empregado essas características de adequação no relatório que é brilhante e definitivamente nós vamos utilizar isso para mostrar aos governos que verdadeiramente a moradia é muito mais do que somente quatro paredes e um telhado mas a moradia é compreender uma abordagem holística sobre a moradia dessas sete características de adequação para que possa trazer então um impacto positivo para essas comunidades marginalizadas e com essa parte desses achados desse relatório podemos construir uma narrativa global que vem afirmar esse upgrade dos assentamentos informais e a realização do direito de moradia para grupos marginalizados como essa opção política para os governos porque assim podemos atingir uma prosperidade econômica dentro dessas fronteiras digamos assim e é claro em relação a justiça climática ao GBA Plus e tudo mais será muito importante esse relatório para trabalharmos juntos os dois governos trazendo essa conta narrativa sobre aquilo que nós vemos acontecer em todo o mundo a única coisa que eu gostaria de adicionar ao relatório e eu acho que nós poderíamos adicionar ao fazermos esse trabalho de maneira global é que precisamos incluir tanto os direitos humanos mas também ao direito à moradia essa ideia a acesso à justiça o acesso à justiça é crucial ao entendermos esses direitos sem acesso à justiça nossa chamada para os direitos humanos ela vai ser uma ilusão então temos a necessidade de ter mecanismos prósperos para acesso à justiça e às vezes governos stakeholders do movimento internacional eles estão em medo de falar de acesso à justiça quando falamos sobre mecanismos de acesso à justiça porque eles ficam com medo de falar sobre isso o que eles não compreendem é que quando o governo sinceramente olha esse relatório e as recomendações desses relatórios eles vão acabar fazendo erros isso vai acontecer não tem como são abordagens inovadoras é claro mas além disso vai estar inovando vai estar criando um mecanismo robusto detalhado para acesso à justiça e podemos usar esses pontos para corrigir o curso de todo o projeto e às vezes os governos eles fracassam em compreender o valor do acesso à justiça isso é algo que nós temos que pensar e enfatizar nos projetos futuros e também entendo que quando a gente fala sobre esses acumas de dados no relatório tem também quando a gente fala sobre acesso à justiça melhorar políticas públicas então isso não é um problema mas talvez isso seja algo que a gente vai fazer um trabalho brilhante com essa modelagem que podemos pensar no futuro é claro então eu vou parar por aqui e é isso maravilha é muito interessante e inspirador trazer essa ideia de acesso à justiça como um meio de você manter a inovação naquilo que pensamos em correção do curso e verificar os balanços e garantir esses princípios que são de fato embutidos nessas recomendações como a Lorena falou sobre a priorização de como nós vamos garantir esses retornos e trazendo esse relatório dentro de uma conversa muito mais abrangente nesses modelos de desenvolvimento econômico para que possamos priorizar o bem-estar humano e o desenvolvimento humano também fantástico muitíssimo obrigado por nos levar nessa direção e agora vou trazer Mandy para essa conversa eu sei que você está pensando com a sua equipe a respeito de avançar com esse trabalho fazer mais pesquisa e traduzir isso dentro de uma influência de grande impacto para influenciar todo o trabalho de advocacy na espera local e global então fale um pouquinho mais conosco a respeito das atividades de advocacy e quais seriam os próximos passos a ser realizados muito obrigado Alex obrigado a todos pelas suas considerações é muito bom ver a Lorena, Raquel, Diúlia, Camila e o Rosé discutindo todos esses desfechos do relatório e eu sempre amo ver tudo isso é muito útil ver essas perspectivas e o valor que temos nesse relatório e como isso se aplica com o nosso trabalho no nosso espaço também então de fato é maravilhoso e contribui muito para essa discussão eu queria voltar um pouquinho para explicar sobre o Habitat para a Humanidade e também o trabalho feito no Brasil porque nós somos uma organização de moradia global e ali nós temos nossos pares que do Zâmbia que estão ali no chat falando e tudo mais e nós lidamos com moradia totalmente de maneiras diferentes nesses locais e tem uma pergunta do James sobre a IED o que seria esse upgrade quanto custaria e isso vai depender tá Jim e esse é o ponto e isso vai se comportar de maneira diferente dependendo dos locais a parte política ou ambientes de políticas e isso talvez vai ser um ambiente que é muito seco um ambiente que está em costas e tudo mais mas ali nós vamos fazer um upgrade e melhorar nesses níveis mais domésticos por exemplo pintar o telhado de branco para que possa refletir a luz solar e reduzir a temperatura dentro das moradias coisas básicas às vezes por exemplo para países locais que vivem em temperaturas muito extremas nesses momentos de mudança climática e é claro que é uma maneira de trabalharmos o advocacy e trabalharmos na nossa rede então de certa forma nós vamos trabalhar de maneira bastante engajadora com o IED e eu vou trazer para vocês aqui o link para a campanha no chat para a referência de todos por que isso? Porque entendemos e entendemos por muito tempo como uma organização de moradia internacional engajada em nova advocacy é que qualitativamente todo mundo compreende as coisas mas como isso é importante? Você não pode fazer a parte quantitativa sobre como se conecta com todas as outras coisas que vocês governos com economias vão poder entender mas se não aderaçarmos a adequação de moradia ao tentarmos identificar a educação de fato nós não vamos poder avançar porque isso não será um caso muito bom a ser realizado é uma parte da pesquisa que nós estamos buscando por muito tempo e nós queríamos ser globais porque há uma história global ser contada mas o impacto sempre será local porque moradia é uma questão local quando a gente se engaja como organização global quando a gente se engaja com governos doadores e organizações internacionais globais eles não estão olhando para a moradia como ponto de entrada para achar esses objetivos e envolvimentos ou ter esses envolvimentos então pensando sobre como fazer esse caso não somente qualitativa mas quantitativamente essa é a razão para compartilhar esse relatório então como organização nós temos interesse de compartilhar as histórias locais da experiência que passamos aqui e posições que possam então influenciar o ambiente global ou o Habitat Brasil ou o Habitat Zâmbia eles vão trabalhar ali sobre aquilo que nós queremos compartilhar no mundo e assim vai ser uma parte muito interessante dessa pesquisa que vai demonstrar o impacto que é trazido alinhado com a pesquisa que tem sido impactado localmente que vão poder ser mostrados a atores internacionais globais que vão poder impactar não só quantitativamente mas quantitativamente também é claro que temos várias campanhas e essa é a maneira de nós fazermos advocacy porque uma campanha inclui ativos de comunicação entre outros ativos e ali a gente fala diretamente com o governo localmente nacionalmente internacionalmente para fazermos esse caso acontecer nós somos ambiciosos e uma das campanhas que temos é que seria a Habitat International que inclui o G7 que compõe 3 ou 7% de essência de governança para todo mundo eles não pensam sobre moradia urbanização rápida as necessidades das pessoas que estão em seus pensamentos informais então de certa forma pensamos sobre se vocês estão fornecendo cerca de 60 70% de tudo isso aí PIB dispositivo de vida mas também temos que pensar sobre a moradia de maneira incremental como a Juliette falou é uma das coisas que nós falamos aqui porque housing ou seja moradia é muito mais do que quatro paredes e um teto e a esperança é termos um alinhamento um trabalho de advocacy para compartilharmos isso em cenário global e importantemente ter a intenção de atores globais internacionais porque é um componente que falta para termos impacto positivo aqui e ali teremos as aplicações dessa pesquisa em nível global e ali teremos essa ambição para mandar isso de certa forma positiva e vamos definitivamente usar esse relatório porque tem uma mensagem muito positiva e a esperança que temos é ter um impacto sobre as pessoas porque isso tem a ver com melhorar a vida das pessoas e essa ideia de ser local e global é muito importante para nós e o impacto tem que ser sentido sobre os indivíduos na terra ali e essa é uma experiência que temos para que o relatório possa impactar desta maneira e isso deveria de fato trazer mudanças nas políticas que vão impactar positivamente a vida das pessoas e melhorar as moradias de uma maneira segura e para que eles possam atingir seus direitos o que às vezes eles não estão em sistemas que são acessíveis então seria isso eu acho que chegou o meu tempo muito obrigado obrigado Mandy muito obrigado é muito bom poder trabalhar com toda a sua equipe e é um prazer muito grande ter você nesse processo é muito inspirador eu gostaria de trazer a Julia mais uma vez para falar sobre os resultados Juliette e temos somente 50% 50% alguns de vocês são mais otimistas sobre a primeira pergunta 18.2% se vamos para a segunda pergunta no que diz respeito à saúde os números aqui 39% são de 730 mil e 45% de vocês são mais otimistas talvez vocês estejam corretos aqui não temos os números aqui mas considerando o efeito spillover como você estava mencionando provavelmente vamos chegar próximos aos números que vocês indicaram aqui na pesquisa e no que diz respeito a quantas crianças que estão fora da escola temos um a cada seis então 42% de vocês estão mais otimistas e um a cada quatro estarão fora da escola então talvez vocês estejam corretos sobre essa expectativa eu vou trazer aqui a pergunta da Mary que é muito importante para nós pensarmos aqui então temos assentamentos informais e favelas urbanas temos o upgrade que tem sido promovido principalmente pelas ONGs e por que pensamos que os governos se recusam ou são lentos reconhecer as prioridades como mencionadas aqui é interessante porque existe falta de evidência para isso nós temos esse debate e vemos que temos várias evidências que vão demonstrar como a terra está aquecendo devido às emissões humanas e isso deveria ser traduzido a políticas públicas e essa é uma questão muito importante para a gente por que os governos ainda não mudaram as suas direções muitas vezes para o painel por que que os governos se recusam a levar isso em consideração sobre os assentamentos informais nessa escala alguém gostaria de comentar sobre essa pergunta teremos mais uma hora adicional para essa discussão é exatamente isso gente era uma conversa que nós falamos sobre a housing conference no último passado e discutimos com alguns especialistas nesse segmento a respeito dos investimentos nos 70 e 80 que que era uma maneira de melhorarmos e fazermos uma upgrade nos assentamentos informais e falávamos que ali era algo muito pequeno a respeito do impacto e sobre o benefício que poderia acontecer então não teve muito sucesso então como ideia disso não teve sucesso mais recentemente os indivíduos no banco começaram a olhar e falar 20 anos talvez teriam um impacto maior então inicialmente foi uma abordagem mais longa a minha esperança é que talvez haja uma diferença de pensarmos na ideia de fazer esse upgrade e os impactos eles não são vistos imediatamente e temos que ser pacientes e é um aprendizado muito importante para que eu possa então de fato compartilhar Lorena eu vou trazer você mais uma vez aqui os amigos aqui é claro né gente é uma pergunta muito importante é muito difícil responder dependendo de diferentes contextos é claro então para mim existe algum trabalho fundamental que seria a parte de generalização é claro mas um seria a fragmentação não seria a falta de ação na verdade mas a falta de convencimento em muitos casos não é a falta de financiamento ou de recursos mas existem instituições com suas capacidades mas é uma fragmentação e falta de continuidade digamos assim então basicamente temos diferentes programas diferentes iniciativas e por exemplo temos programas de nível nacional que não necessariamente estão conectados com programas de nível local ou vice-versa políticas municipais e estaduais que não são conectadas com políticas nacionais por exemplo além disso fragmentação no que diz respeito a forma como nós pensamos de podermos resolver as questões de moradia porque essa é uma tarefa para os ministérios de moradia somente ou políticas de moradia somente mas com abordagem de direito à cidade essa é uma abordagem que vem do relatório mas acontece de uma maneira diferente e vice-versa porque vai melhorar a educação saúde saneamento nos assentamentos e dando acesso a empregos então certamente melhoraria as condições de moradia então essa fragmentação é um problema não necessariamente a falta de ação mas também a falta de continuidade temos programas e em muitos casos que são muito sucesso e eles param simplesmente param porque tem uma mudança no governo há eleições há mudança de governo então de fato temos que ter um mandato com abordagem de meios humanos e termos então políticas estaduais não somente governamentais ou nacionais e a última parte é quem controla tudo isso e quem se beneficia com esses investimentos é claro e ali isso tem nas comunidades nos bairros e a integração desses bairros para as cidades e essa é a minha reflexão que é uma pergunta muito importante de fato obrigado Lorena temos mais uma pergunta aqui o tempo está voando é claro mas é uma pergunta que eu queria falar para vocês aqui e eu gostaria de trazer uma pergunta para a Raquel de quem é essa responsabilidade a Priscila traz isso de quem é essa responsabilidade para melhorar a mudança de moradia nos sentimentos informais particularmente as políticas governamentais dos estados como é que a gente pode engajar com a participação significativa e evoluando também a responsabilidade e tudo mais uma participação significativa mas sem termos uma distribuição injusta de responsabilidade qual seria a sua ideia sobre isso? é uma pergunta muito interessante e de fato a linguagem e a tecnologia pode ser uma pegadinha aqui porque alguém pode falar sobre uma autogestão ou gestão social tudo o que tem que haver com a participação pública pode cair nos riscos de você trazer um fardo sobre aqueles que tem o mínimo para fazer melhorias massivas em grande escala embora eu pense que haja um consenso temos que ter stakeholders diversos para lidar com questões tão complexas especialmente em contextos que a desigualdade é tão profunda como no sul global como na América Latina na África na Ásia e tudo mais eu acho que é uma responsabilidade muito grande do Estado do governo para adereçar essas questões mas mais uma vez como a Luana falou brilhantemente há uma grande relevância ao engajar todos os outros stakeholders e a Juliette também mencionou e trouxe essa conversa sobre o sistema judicial em geral como é que a gente pode avançar com acesso à justiça porque esse é um direito humano e não vermos a moradia como uma maneira abrangente mas temos que ver isso dentro de uma abordagem do direito às cidades e essa seria uma responsabilidade governamental mas temos que de fato engajar e possibilitar a participação e o input e gestão de uma tomada de decisão participatória para que possamos ter um desenvolvimento massivo para as melhorias de moradia dentro dos assentamentos informais como nós temos nessa reunião de hoje perfeito em poucos minutos aqui como é que você faz o financiamento de moradia sem a financiar de moradia tem essa pergunta do Farai sobre a necessidade do financiamento sustentável se existem bons estudos de caso sobre financiamento qual seriam suas ideias sobre essa distinção sobre financiamento de moradia e financiar de moradia todo esse mercado de moradia bom é uma boa pergunta vou ser muito breve vou trazer aqui no chat botei no chat um relatório que traz essas informações dessa abordagem de direito à moradia que traz as obrigações que os governos devem ter trazer no governamento do comunitário também no que respeita essa pergunta é que temos que ter um resultado de direitos humanos muito robusto então os governos têm que garantir que o tipo de contrato tenham que trazer questões de direitos humanos embedadas nesses contratos porque os governos geralmente falam a gente traz esse setor privado e tudo mais e dá tudo aquilo que eles precisam para que eles possam trazer seu capital mas eles fazem o que eles querem e isso é uma coisa que a gente não pode fazer mais a gente não pode fazer por várias razões então garantir que os governos venham ter políticas que venham trazer os direitos humanos como centro vai ser importante para conduzir as ações do mercado privado para garantir que o setor privado seja comprometido com as responsabilidades que vão trazer direitos humanos como centro das ações para que as comunidades em sentimento informais poderem ser brilhantemente impactadas essa é uma forma muito linda de você responder isso tem muito a ver com esse relatório que a Mariana Mazzucato e a Leilani trouxeram a respeito sobre essa abordagem de moradia como avançar com direitos à moradia porque há muitas coisas que nós podemos aprender desses relatórios agora alguma recomendação final ou considerações finais muito obrigada foi maravilhoso poder ter esse painel tão engajado com essa discussão aqui que já estamos tendo por muito tempo somente uma coisa que eu gostaria de falar sobre o porquê desse trabalho coletivo e vemos vários comentários aqui entrando é claro que nos lembram que construir uma contra-narrativa para a ação necessita ter uma conflexão constante sobre os riscos da narrativa e temos sempre que tratar esses riscos que trouxemos e trouxemos essa mitigação no relatório por exemplo como muitas vezes a a a a melhoria das escolas elas não são consideradas por exemplo para a melhoria de moradia que muitas vezes é ignorado nessa chamada e a chamada de investimentos para que possamos expandir o financiamento de moradia sem que tenhamos a finalização da moradia bom então temos que ter essas conversas bem abertas sobre os riscos de como podemos construir contra-narrativas e é claro que temos que ter uma abordagem bastante quantitativa e é isso é muito importante e muito obrigado por esses impulsos nessa direção mais alguma consideração final José eu quero agradecer a todos vocês por esses comentários fantásticos e essa discussão tão brilhante com tantos insights eu quero enfatizar como é poder revisar todas as evidências que já existem de como podemos melhorar a moradia e como o Habitat para a Humanidade explora tudo isso muito bem e o impacto que nós fazemos sobre a vida das pessoas porque a gente pode ir muito além das pessoas que vivem nesses assentamentos mas que vivem nas cidades em outros contextos às vezes tem a ver como trazer um pacote para aqueles que estão marginalizados e temos que fazer isso de uma maneira mais comunicável e trazer um pouco mais de imaginação para que possamos apoiar as pessoas e conectar essas pessoas essas políticas que vão ser muito boas para elas seria isso muito obrigado obrigado José obrigado pelas suas palavras eu quero agradecer a todos vocês nesse momento que participaram nesse painel obrigado pelas perguntas pelo engajamento e pela participação estamos de fato ansiosos para continuar essa conversa mas também para termos ações concretas se não a gente não vai ter resultados porque temos que ver essas oportunidades acontecerem para trazerem de fato um progresso isso é urgente para que possamos disseminar isso e fazer com que esse trabalho possa estar conectado com campanhas que já existem nessa área e construímos sinergias para que essas mudanças possam acontecer muito obrigado mais uma vez a todos vocês e vamos continuar em contato muito obrigado a todos vocês tchau tchau obrigada muito obrigada tchau tchau